Transcendência de Deus Bom, transcendência de Deus O povo recebeu todos os dons, populações e sacrifícios como tipo do único e mesmo Deus Ele fala aqui, as coisas terrenas que estão à nossa volta podem ser o tipo das celestes, feitas pelo mesmo Deus Outro Deus teria sido incapaz de conformá-las à imagem das coisas espirituais Então está falando, as coisas que aparecem aqui na Terra, que estiveram lá no Antigo Testamento São imagens dessas coisas transcendentes de Deus, dessas coisas espirituais E um Deus diferente não teria sido capaz de fazer essa ligação Ele não teria sido capaz de fazer essas pontes entre essas coisas, essas referências, vamos dizer assim Mas pretender que as coisas celestes e espirituais, que são para nós invisíveis e inefáveis Sejam o tipo de outras celestes e de outro peleroma E que Deus seja a imagem de outro pai, é própria de quem se afastou da verdade, é obtuso e louco Então o que ele está falando aqui? Tem algumas coisas que a gente vê na Bíblia e tal, que são imagens de coisas distintas delas Mas que servem como um indicativo dessas outras coisas Então a gente vê através de realidades concretas, materiais, realidades espirituais Só que o que o Irineu está criticando aqui nos gnósticos? Ele está falando, pô, os gnósticos parece que eles fazem isso ao quadrado Porque eles pegam as coisas materiais que tem, de referência na Bíblia Falam que aquilo é a imagem das coisas celestiais Só que eles pegam as próprias coisas celestiais e dizem que aquilo ali é a imagem de coisas mais celestiais Tipo, do peleroma que está antes de Deus Tipo, eles concebem um nível acima de tipologia, vamos dizer assim A gente teoricamente pararia em Deus, mas eles não, eles estão indo para além de Deus O Irineu vai falar bastante Como se no plano divino houvesse um Platão dizendo para um outro deus Ah, então, tem o hiperurânio, assim, de nós É, tem o divino do divino Tem uns graus que os gnósticos dizem conhecer Mas que a gente sabe que a Bíblia, pelo menos, não fala nada sobre isso Então, isso é coisa de obtuso e de louco Porque eles acham que as coisas celestes não só são Que as coisas celestes são imagens de outras coisas celestes Aí os caras já estão viajando Esses tais, como já mostramos várias vezes Os gnósticos Ver se são obrigados a inventar continuamente os tipos dos tipos E as imagens das imagens Sem nunca poder fixar seu espírito no único e verdadeiro Deus Na prática acontece isso que a gente vem vendo Tipo, isso tende a uma multiplicação indefinida de pleromas, de eons Uma coisa é referência à outra Ah, não, mas isso aqui, na verdade, é uma mensagem oculta Ah, mas essa mensagem oculta, na verdade, é uma outra mensagem oculta E aí fica tipo esses zilhões de camadas E, enfim, no fundo eles não chegam a lugar nenhum Mas a gente não, a gente já se agarra na primeira tipologia Que é Deus propriamente se revelando E aí depois, só entrando na 19.2 aqui, ele fala Deus está sobre todo princípio, poder, dominação E toda coisa que tenha nome e toda coisa feita e criada Então Deus está pra cima de qualquer coisa Não tem nada pra além dele, não tem um pleroma Não tem um abismo, uma cordoa, qualquer coisa desse tipo É isso